Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. Pessoal, e nesse vídeo eu vou trazer aqui mais um unboxing, agora da Amazon, né? Esse unboxing aqui é bem inusitado, vocês estão percebendo aí que tá uma luz aqui, é porque eu tô gravando à noite. Porque esse unboxing eu tô gravando ele no mesmo dia que saiu o meu vídeo anterior de unboxing, né? Pra quem não viu eu vou deixar o card aí, né? Mas esse vídeo aqui tá sendo gravado no mesmo dia, só que à noite. E por que eu tô gravando à noite? Porque as compras chegaram realmente agora à noite. Isso aqui é umas 7 horas agora, né? Deve ser. E chegaram realmente agora à noite. Por quê? Essas compras que são da Amazon, não tem uma da Panini aqui no meio de intrusa, tá? Mas as compras, as maiorias são da Amazon aqui, a maioria no caso. Elas estavam atrasadas, todas. Então eu vou tá fazendo aqui um unboxing aqui com vocês, desses materiais, né? Espero que vocês não se incomodem por causa da iluminação, que é uma iluminação improvisada, né? Não gravo vídeo à noite porque eu não tenho equipamento pra isso. Então fiz aqui uma gambiarra, né? Tá uma iluminação aqui improvisada. Espero que vocês curtam o vídeo, né? Bom, pessoal. Começando aqui a abrir as caixas, né? Eu decidi começar por essa aqui da Panini, né? Já que já abri tudo que tinha da Panini, só ficou essa daqui. Eu já sei o que é, né? Mas eu vou começar por ela, né? Inclusive, até achei que o meu vídeo anterior seria o meu último vídeo de unboxing, né? De 2023, mas pelo jeito não. Pelo jeito, esse daqui sim. Esse daqui sim vai ser o último vídeo de unboxing. E já levando isso, pode ir na cara, né? Não tem nem como desviar, né? Já vou mostrar logo que esse daqui... Ah, não. Pensei que tava com alguma machucadinha, mas não. É o Dragon Ball volume 22. Bom, vamos pro próximo. Agora vamos por esse pacote aqui da Amazon, né? Só tem um material aqui dentro, né? Dá pra perceber. Enfim, pacote bem largo, né? Esse pacote daí que eu não sei alguma coisa nele, dá uma impressão que vai vir amassado, sabe? Sério, eu tenho essa impressão, porque... Esse nosso pacote tem meio capenga esse, viu? Deixa eu ver aqui, esse daqui... Ah, Junji Ito, né? Junji Ito, né? Junji Ito, então, veio da massa. E aqui nós temos o Zona Fantasma do Junji Ito. É muito brabo, ó. Veio já meio que semi-aberto aqui, ó. Meu Deus do céu, ainda veio amassado. Caraca. Bom, daqui a pouco eu vou fazer a abertura. E vamos ver se veio tudo certinho, né? Já veio uma amassadinha ali nas folhas. Enfim, vou dar uma olhada direitinho nesse material, porque se tiver vindo ruim, né? Aí eu vou ver o que que eu faço. Vamos lá, né? Partindo aqui pro próximo, né? Mais um pacote gigante. Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse pacote. Vai ver. O que que é isso? Já vou logo metendo a tesourona aqui. Corta logo tudo de uma vez e pronto. Ah, tá. Esse daqui foi uma compra que eu fiz. É. Esse aqui foi uma compra que eu fiz com aqueles cupons de 20, né? Então, foi uma conta que eu tinha feito. Uma conta nova só pra poder usar. Então, coloquei esse aqui só pra inteirar o valor. Mas, o que eu peguei aqui no caso, né? Na Amazon, veio com uma amassadinha aqui, ó. Enfim. Acontece, né? Fazer o que? Mas, paguei muito barato. Paguei 30 reais, né? Foi o Dragon Ball, volume 25. Vamos lá. Agora, a gente tem esse pacote aqui da Amazon, né? Que tá bem diferenciado, né? Vai na propaganda de A Batalha de Natal. 1 de Dezembro, novo filme. Não faço a mínima ideia que filme é esse. Enfim. Nem saber que existia. Então, vamos lá, né? Tudo que eu abri por aqui, né? Era mais fácil ter abrido aqui, que era bem mais rápido, né? Poxa, o pacotear... Nossa, já tava meio que semi-aberto. Valeu, né? Esse aqui, o que a gente tem é mais um Dragon Ball, né? Dá pra ver que nos meus unboxings, quem viu aí todos, tem muito Dragon Ball. Enfim, esse daqui é o volume 26. É o Dragon Ball 26. Com essa capa aqui do Vegeta aqui. Cara, que capa top, velho. Mano do céu. Ó, pra essa capa aqui. Esse Vegeta tão brabo, hein? Pô, daqui a pouco eu vou mostrar melhor. É... Bom, aparentemente tá até bom, né? Vou ver com leves amassados aqui também. Enfim, né? E por último, e não menos importante, a gente tem essa caixa aqui da Amazon, né? Então, só sobrou essa daqui, eu já sei o que vem dentro, né? Porque já abriu os outros. Então, já meio que acabou o mistério pra mim, né? Então, galera, voltando aqui, eu tinha fechado aqui a câmera sem querer. Vou tirar aqui o primeiro daqui de dentro, né? Começar tudo de cima. Tem dois aqui dentro, dois quadrinhos. Então, vou tirar isso aqui. E esse primeiro é... Cara, eu não vou arriscar falar isso aqui, tá? É Morphys, Morphys, não é porque não é um P ali, é um T. Mortes, não sei. Mariposas. Esse quadrinho aqui me chamou muita atenção. Arte muito bonita. Também gostei da sinopse. Seis meses para viver. E... Não sei nada sobre ele, não faço a mínima ideia. Mas eu achei a arte também muito bonita. Então, eu decidi pegar. Tava bem baratinho, né? Então, eu disse, cara, eu vou pegar isso aqui. Tava muito barato. Tô com expectativa boa pra esse material aqui, tá? Parecendo realmente muito bom. Enfim. Vou colocar ele aqui. E o último quadrinho que veio pra mim foi esse daqui, que é o... Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Cara, esse quadrinho aqui. Essa capa aqui me chamou muita atenção. Ele também tava com preço muito bom na Amazon, né? É, no quadrinho da Comic Zone. E... Cara, tava com preço maravilhoso, assim. E eu disse, não. Isso aqui eu vou ter que pegar. Me chamou muita atenção. Olha essa capa com esse pessoal aqui tudo pulando. O cara aqui também, né? Como se fosse pular. Todo mundo aqui, na verdade, né? A criancinha também ali. E... Poxa, que capa, hein? Nossa, assim. Realmente chamou atenção mesmo. Esse daqui eu quero muito ler. É... Vou passar ele na frente aqui de alguns. Porque eu realmente tô com expectativa pra esse material aqui. Parece muito interessante. E é isso, né? Agora eu vou começar a abrir os materiais pra gente ver, né? Gente, falar pra vocês. Eu sou muito burro. Eu pensei que tava gravando. E na verdade não tava. E eu tirei o plástico, né? E... E não gravou, né? Então... Enfim, vou mostrar o mangá aqui, né? Eu já tirei o plástico. Trabalho volume 22, né? Começando por esse. E cara, que capa bonita, né? Que capa bonita. Essa edição, o Kanzenban, é realmente linda. A edição definitiva de Dragon Ball. É sensacional. Qualidade, assim, muito boa. Não deixa nada a desejar, né? Tirando a lombada, né? Na verdade, a lombada deixa a desejar, né? Porque... É um pouquinho torta, né? Porque é aquele padrão panini, né? Padrão panini de qualidade. Tem muito o que fazer. Mas... Cara, que edição... Bonita. E a gente tem o... Porunga, né? Acho que é assim. Esqueci agora o nome desse dragão. Mas... Tem alguns machucadinhos, assim, e tal. Mas... Enfim. Também não vou fazer com muita questão. Vamos ver aqui a edição por dentro. Mesmo padrão, né? Shenlong aqui na guarda. Shenlong aqui na guarda. Mas é isso. Dragon Ball 22, né? Acho que eu coloco ali pra cá. E continuando aqui, agora vamos abrir o volume 25. Também da edição definitiva, né? Isso aqui eu já vou logo pegar a tesoura, porque já vi que... Tá bem justinho o plástico. Então vai ser bem ruim de abrir sem a tesoura. Já faço assim que... Pronto. Já adianta muito o meu trabalho. Agora ficou fácil. Vai puxar e já era. Bom, vamos lá, né? Mostrar aqui o volume 25. Cara, eu fico impressionado com essas capas, sabe? É uma mais bonita do que a outra. Embora o céu seja bem feio, mas... A capa em si é muito bonita, né? Mais uma amassadinha aqui nisso aqui também. Enfim, né? Aquele padrão, né? Deixa eu mostrar aqui a capa pra vocês. Vermelhão. Com esse céu aqui feio. O bicho é feio. Principalmente nessa primeira forma, mas a capa é top, viu? Os caras fizeram um trabalho assim sensacional. Aqui a lombadinha. Pelo menos a lombada não veio com grandes amassadas, né? E a parte de trás. Com um gorranzinho aqui. E esse amassado. Agora esse amassado aqui foi bem... Cara, foi... Esse é um amassadinho, tá? Enfim, mas foi 30 reais, né? Então... Não dá pra reclamar, não. Como sempre. Aguarda. Shenlong. Aqui vai ter o céu. Não, não tem o céu. Tá, tem. Eu peguei página demais. Aqui tem o céu aqui. A parte vermelha. E começando aqui, né? Enfim, naquele padrão sempre, né? Nenhum outro. É isso. Esse é o Dragon Ball volume 25. E de Dragon Ball vamos pro último da lista aqui, que é o 26. Os que chegaram hoje, no caso. Pegando aqui a minha tesoura. E já vamos abrir aqui. Tá bom. Agora é só dar uma puxadinha. Pera aí. Será que mesmo com a tesoura ainda vou passar perrengue? Não, não. Agora foi. A gente tem, ó. Trago uma edição definitiva. Como sempre, mais uns amassadinhos aqui. Cara, os da Panini não veio com nada amassado. Mas os da Amazon. É triste, viu? Enfim, né? Mostrando aqui, né? O céu dando aquela bicuda no... No céu não, né? O Vegeta dando aquela bicuda no céu. É isso aí. Cara, bonitão, hein? Mais amassada aqui. Meu Deus do céu. A Amazon tá... Tá de sacanagem, hein? E a parte de trás. Luma. E olha pra isso aqui, cara. Nossa senhora. Essa amassada aqui foi feio, tá? Esse aqui foi feio. E os caras, além de demorar pra entregar, ainda entrega desse jeito. E vamos lá, né? Vamos abrir aqui. E olha pra isso aqui. E agora vamos pro Zona Fantasma Zona Fantasma que vem com os cards Tererê, tererê A caixinha Esse aqui já tá aberto, não precisa nem da tesoura Porque eu peguei Bom, vamos lá Os demais cards você encontra Nas seguintes edições Ah tá, ele vai deixar aqui Todos os volumes Todas as edições que tem os cards Pra esse pessoal se guiar Bom, vamos lá, né Tirar aqui a sobrecapa Tem uns brinde aqui Olha essa sobrecapa Aqui, pra quem for Aquele religioso bem chatão A gente já se incomoda com essa Sobrecapa Tem aqui Mais alguns detalhes Enfim Deixa ela aqui E essa daqui é a capa Em si Abrindo aqui o mangal E aqui a gente vai ter Nossa, tem coisa pra caramba nesse Bom, seguindo aqui a sequência A gente vai ter Vamos ter a finalização dos cards Tá aqui, ó Mostrando aqui pra vocês Bem de pertinho Rio Tsukano Bonito, hein Esse daqui é Yuki Ó Que bizarro, hein Tá louco Mano, agora esse daqui Show, hein Foco Mais gostei dessas aqui, hein Ó pra isso Tá louco, fi Rideu Ué, é Rideu mesmo Caraca Mano, esse daqui Ficou muito top, velho Olha pra isso aqui Que negócio bizarrão E por último Esse daqui, né Mano Que vocês devem estar ouvindo Um barulho de galo de fundo Né, os galo lá na casa do cacete E ainda tá tendo pra ouvir aqui Mas olha pra isso aqui Que bizarrão também Escultura e sem cabeça Mas o que eu mais gostei Foi o do O do Rideu aqui Esse aqui foi o mais top, hein Caraca Olha essa caixinha aqui, né Eu nem sei como é que monta isso aqui Enfim Tudo no bugadão aqui Ah, tá Acho que é assim, né Sei lá É assim mesmo Você dobra ela aqui Ó Nossa, vai dobrando Ah, não é difícil não Só encaixar, né Fecha assim Ela vem assim, ó Pra você entender melhor Ela vem aqui assim Só você dá uma apertadinha Nela assim, ó Que ela abre Abriu Você vai endireitando Aí tem umas coisinhas aqui Você fez aqui assim E só ia dobrar aqui também, ó Que nem uma caixinha de baralho Aí, ó Fecha aqui E pronto Tá aí, ó Tá montadinha a caixa, né Só ia fazer o esqueminha Tá meio tortinha, né Porque eu acabei de De fazer Então Comer o tortinho Mas ela vai endireitando Você vai mexendo Aqui Enfim Bom Tá montado, né Facinho, tá E a gente tem a caixinha Cara Muito demais, hein Muito top, velho O que o Pipoca Nankin Fez nessa coleção Foi coisa assim De surreal mesmo Coisa de louco E por último Mas não menos importante Aqui a gente tem O marcador de páginas, né Do Zona Fantasma Seguindo o padrão Dos olhos também Lembrando, gente Que esse Zona Fantasma Ele não faz parte Da Masterpiece Collection, né Ele encerra ela Mas não faz parte dela, né Aqui a gente tem O mangá em si, né Ah, tá Lembrando, né Deixa eu ver aqui Aquelas páginas Que veio meus Ó Isso aqui, ó Veio meio assim Deixa eu abrir aqui Pra ver se Danificou alguma coisa, né Ah, pelo que parece não, né Só foi ali em cima mesmo Assim Ah, foi aqui, ó Nem dá pra Mal dá pra ver direito, ó Aí foi Fiz gadinho aqui É Eu acho que não É só dando uma desamassadinha Com a mão mesmo Já Vai resolver Não preciso mandar trocar, não É isso E agora vamos pra esse daqui, né Que é esse Mortis Não sei falar isso aqui Mortis Sei lá Como é que fala isso Enfim, né Vamos lá Que leitura é? Ah, é da Panini Nem percebi Nem me liguei Na verdade Que era da Panini Sério mesmo Já tô aqui com a minha tesourinha Vamos lá Quero ver esse material Já tá aqui abertinho Cara, quadrinho muito bonito, né Dá pra ver aqui A capa aqui Show demais Gostei muito desse desenho, velho Esse traço aqui Tá muito show Um verniz aqui, né Um verniz Que é a parte de trás Ó Tô muito curioso Pra ler essa história Ó Já começou bonito, hein Cara, olha essa arte Meu Deus do céu Enfim, chegamos ao último, né Que é o Contos Ordinários É, esse aqui tá bem grandão, né Esse aqui é grandão mesmo Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Olha o tamanho desse negócio É muito grande Não, sério O bagulho aqui é grande, tá Comparando aqui com O Dragon Ball, por exemplo Olha pra isso aqui É, nem cabe, né Deixa eu ir aqui do lado assim Pra ver a diferença Vamos lá, né Deixa eu abrir aqui Então já começa polêmico, né Já começa com um Trumpzão aqui Bem grandão A qualidade do papel é muito boa, né Papel coché Dá pra perceber aqui Qualidade muito boa Gramatura alta As virtudes dos espantalhos Pelo que eu sei Pelo que eu sei Esse material é só alguns contos, né E são curtos, né Não procurei muito saber Sobre o que se trata Mas São curtos Então não vou folear muito, não Cara, eu queria entender O que tá acontecendo aqui Porque Um monte de coisa sem Sem nexo aqui Sem Sem contexto Pra mim, né No caso Quando não li Então fica meio louco Já acabou, tá vendo São vários contos Alguns maiores Outros menores Esse daqui é um dos que eu sou Mais curioso pra ler Uma estranha doença Tá mais pra cá Que loucura Esse aqui já é maiorzinho, né O outro Só foi uma página só E já acabou Esse aqui já é maior Enfim Eita Não pode mostrar, não Esse é o contos ordinários De uma De uma Sociedade Resignada Então, galera Esse foi o vídeo, né Espero que vocês tenham curtido Desculpa aí por essa iluminação Esse vídeo aqui Totalmente improvisado, né Eu sei que não saiu tão bom Quanto era pra ser Mas, enfim É o que a gente tinha pra hoje, né Fazer o que, né Então Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa o seu joinha aí Pense em se inscrever no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, né Esse aqui foi o último unboxing Aí de 2023 Agora só 2024, né Quando eu me recuperar também Dessas compras, né Tem que pagar agora, né A fatura do cartão vai chegar aí Então é isso, galera No mais Até a próxima aí Fui! Tchau! 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 Tchau.